Quero falar da colônia Z16 de Cametá. A colônia realizou a prestação de contas com seus coordenadores. Confira como foi. O encontro reuniu a presidência da colônia Z16 de Cametá e coordenadores das localidades para a prestação de contas da instituição de pesca, como explica o presidente Zé Fernandes. Tudo que a gente recada é nosso dever prestar conta com os associados, com todos aqueles que fazem parte da colônia Z16. Então hoje foi o dia que nós tiramos aqui para fazer essa prestação de contas. Estavam presentes coordenadores, pescadores de modo geral, justamente para apreciar essa prestação de contas nossa. O momento também foi de tirar dúvidas, dar opinião e esclarecer sobre as despesas e investimentos feitos pela colônia Z16. A colônia não pode perder esse perfil que é da transparência, da honestidade, de mostrar aquilo que é a recada, onde gasta, porque esse é o nosso perfil. Então é isso que a gente sempre vai manter aqui na Z16 de Cametá. Qual o recado o senhor deixa a todos os seus associados, todos os seus integrantes, corpo da diretoria desta instituição? O recado é que nós permaneçamos dessa mesma forma, né? A gente sempre zelando pelo patrimônio da nossa entidade, porque é nosso dever também fazer isso enquanto representante deles. Então a gente agradece, né? Porque o fato de eu estar aqui é sinal de que eu também tenho que ter a confiança nos pescadores e eles têm que ter na gente. A gente quer agradecer aqui a audiência de toda a equipe da colônia Z16 de Cametá, em especial a sua diretoria, agradecer ao seu Zé Fernandes, seu Zé Maria, meu amigo Dinho, todos os coordenadores associados que nos acompanham nos quatro cantos aqui do nosso município cametaense. Muita saúde para todo mundo aí. Obrigada por essa parceria. Obrigada.